Essa daqui é pras meninas que metem bronca com os caras da favela, vagabundo Cansei, irmão! Ela quica no pau dos outros, ela senta no pau dos outros Quando o bonde vai sarra nela, ela grita, sai garoto Não entendo essa menina, passa de bronca na viela Só quer dar pros caras de fora, esquece os da favela Tava curte na work show, ela estava também Hoje era o sarrando nela, falei, vou sarrar também Quando eu cheguei perto dela, foi aquele alvoroço Ela chama o segurança e gritando, sai garoto Ela quica no pau dos outros, ela senta no pau dos outros Quando o bonde vai sarra nela, ela grita, sai garoto Quando o bonde vai sarra nela, ela grita, sai garoto Não entendo essa menina, passa de bronca na viela Só quer dar pros caras de fora, esquece os da favela Tava curte na work show, ela estava também O geral sarrando nela, falei vou sarrar também Quando eu cheguei perto dela, foi aquele alvoroço Ela chama o segurança e gritando sai garoto Ela quica no pau dos outros, ela senta no pau dos outros Quando o bonde vai sarrar nela, ela grita sai garoto Essa daqui é pras menina que mete bronca com os caras da favela vagabundo Cansei irmão Ela quica no pau dos outros, ela senta no pau dos outros Quando o bonde vai sarrar nela, ela grita sai garoto Não entendo essa menina, passa de bronca na viela Só quer dar pros caras de fora, esquece os da favela Tava curte na work show, ela estava também O geral sarrando nela, falei vou sarrar também Quando eu cheguei perto dela, foi aquele alvoroço Ela chama o segurança e gritando sai garoto Ela quica no pau dos outros, ela senta no pau dos outros Quando o bonde vai sarrar nela, ela grita sai garoto Ela quica no pau dos outros, ela senta no pau dos outros Quando o bonde vai sarrar nela, ela grita sai garoto Ela quica no pau dos outros, ela senta no pau dos outros Quando o bonde vai sarrar nela, ela grita sai garoto Não entendo essa menina, passa de bronca na viela Só quer dar pros caras de fora, esquece os da favela Tava curte na work show, ela estava também O geral sarrando nela, falei vou sarrar também Quando eu cheguei perto dela, foi aquele alvoroço Ela chama o segurança e gritando sai garoto Ela quica no pau dos outros, ela senta no pau dos outros Quando o bonde vai sarrar nela, ela grita sai garoto E aí E aí E aí E aí E aí E aí